Segunda-feira, 11 de março de 2024, começa agora o novo SBT Brasil. Em entrevista exclusiva, o presidente Lula diz que a Petrobras não tem que pensar somente nos acionistas, mas em todos os brasileiros. Os detalhes da conversa que eu tive com ele esta manhã em Brasília, você acompanha logo após esta edição. Ao longo da nossa edição, que começa agora. Veja comigo os outros destaques de hoje. Exclusivo, investigadores da Polícia Civil de São Paulo são flagrados negociando propina de um milhão de reais com uma empresa que aplicava golpes financeiros. Quatro pessoas da mesma família morrem por suspeita de intoxicação por queima de combustível no Rio Grande do Sul. Sem trégua no Ramadã, período sagrado para os muçulmanos começa com mais mortes por bombardeios na faixa de Gaza. A princesa Kate Middleton admite que editou foto em que aparece com os filhos após agências de notícias apontarem manipulação. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Boa noite. Como diria o rei Roberto Carlos, que prazer rever você. Exclusivo, o SBT Brasil mostra agora o flagrante de um pedido de propina de um milhão de reais. Quatro investigadores da Polícia Civil de São Paulo foram afastados depois de negociar o valor com os donos de uma empresa que aplicava golpes financeiros em comerciantes do país inteiro. Trabalhar. Agora é fazer as coisas acontecer. Porque esse país precisa de uma chance. A seguir, você vai ver, na segunda parte da entrevista com o Lula, o presidente fala da polêmica sobre a distribuição dos lucros da Petrobras. Futebol. Kleber Machado comenta a vantagem do Flamengo no Fla-Flu e também os classificados para as quartas de final do Paulistão. E vai ter jogão no SBT amanhã. O melhor time do momento na Inglaterra, o Arsenal, encara o Porto que tenta salvar a temporada. Aguarde. O SBT Brasil volta já. O SBT Brasil está de volta agora para falar de futebol. O Flamengo saiu na frente na primeira semifinal do Campeonato Carioca. E ver essa alegria de novo. Você vai ver em instantes. O presidente Lula fala dos planos do governo para estender o Minha Casa Minha Vida à classe média. Período sagrado para os muçulmanos. O Ramadã começa com mais bombardeios e mortes na faixa de Gaza. E a polêmica e especulações em torno de uma foto manipulada da princesa Kate Middleton na Inglaterra. Aguarde. O SBT Brasil volta já já. O SBT Brasil está de volta trazendo informações ao vivo. Quatro pessoas da mesma família morreram no Rio Grande do Sul. A suspeita é de intoxicação por queima de combustível. Nós vamos falar com a repórter Luciane Coleman, direto de Porto Alegre. A polícia já sabe de onde saiu esse gás, Luciane. Conta pra gente. Uma boa noite. Pra ver como é que vai estar o país. Voltarei a Brasília pra conversar com o senhor. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Obrigado. Obrigado, senhora. A entrevista completa com o presidente Lula você pode conferir no site do SBT News, no SBT News na TV, no primeiro impacto também desta terça-feira. Aponte agora o seu celular pro QR Code que aparece na sua tela. Chegou a hora da gente saber como fica o tempo aí na sua região, o tempo, a previsão em todo o Brasil. Márcia, seja muito bem-vinda a esse novo SBT Brasil. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom mesmo estar com você também, César. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. E tenha essa onda de calor. E admite ter editado a foto sozinha. Eu tô muito, muito feliz em estar de volta ao SBT. Obrigado pela confiança, pela companhia. Hoje foi apenas o primeiro. Prometemos melhorar no decorrer do tempo em todas as horas. Você fica agora com a novela Infância de Romeu e Julieta. Boa noite pra você e até amanhã. Boa noite.